Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Olha o que eu encontrei aqui, galera. Um futu, velho. Estacionadinho. Tranquilo, na frente da Los Santos Customs, ó. Quem é a raiz aqui do canal sabe o quanto eu sofri pra achar o futu. Depois até fiz o vídeo de como achar o futu, né? O pessoal pergunta, funciona em 2021? Funciona, meu. Ó, e eu achei aqui sem querer. No PC ele aparece mais fácil, né, cara? Mas vambora, não tem nada a ver com futu o vídeo, cara. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Franklin no GTA V pra PC e esse vídeo é mais um. Xunando, galera. Tu ouviu bem? Antes de tu comentar que não ficou bonito, tu ouviu? Xunando, com X de Xuxa, neném. Xunando, já xunei a picape do Trevão, já xunei o carro do Michael, o carro do Franklin. E hoje chegou o dia da moto do Franklin. Nesse vídeo, o Spitão e o Franklin chunando a Western Bagger. Então, fica ligado. É isso aí, a Western Bagger, mais conhecida como a moto do Franklin. Vamos chunar, né? Vamos ver o quão medonha a gente consegue deixar ela, ou com gosto duvidoso, né? Tá com a placa do Franklin, né? Franklin Clinton, 88. Eu acho ela muito bonita, a Bagger. Vamos dar aquela chunada gostosa. Deixa... Oi! Deixar ela sinistra. Vamos dar uma voltinha na quadra aqui. Ela tem uma dirigibilidade muito bacana, meu. Ela é muito gostosinha. Vamos ver se o futu tá lá ainda. Ou já roubaram? Aposto que já roubaram. Não, tá ali o futu ainda, ó. Caramba, como eu sofri pra achar o maldito do futu, meu. Ah! Vai lá, drozinho. Vamos chunar. Hoje chunando, hein? Hoje chunando. Não vai confundir nos comentários. Cara, como tem gente que comenta. Não ficou bonito. Eu tunei essa moto, galera. Eu acho que lá em 2013, 2014, no máximo, né? E agora chegou a hora de chunarmos. E lembrando que se tu gosta do Spitão... Cara, não esquece. Não deixa pra depois. Clica nesse dedão aí. Deixa teu like no vídeo. Te inscreve no canal. Clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Verifica se teu sininho tá ativado. E vem pras lives do Careca. Tá aí na tela, cara. Vambora. 100% de blindagem. Freios de corrida. Ela tem a aceleração ali pela metade, né? Motor. Esse é o nível 4. Pô, eu achei que ela já vinha tunada. Normalmente os veículos dos... Dos personagens já vêm tunado, né? Já tá tudo no máximo. Ela não tá no máximo, ó. Escapamento. Olha, o mais sinistro. Cara, esses outros assim pra trás, todos são bonitos, né, meu? Eu acho que o mais medonho é esse aqui. Curto e inclinado. Carenagem. Vamos remover. Sem carenagem. Quadro. Cromado. Quadro personalizado. Eu acho que começou o gosto duvidoso aí. É. Quadro personalizado. É aquele ferro torcido, sabe? Aquele... É. Sinistro. Tanque de combustível 1. Ou 2. Eu acho que vou colocar esse aqui que é o estilo mais antigo. Sinistro. Sinistro. Buzina. Vamos botar de caminhão, né? Tudo a ver com uma bota. Espitão, seu chonador maldito. Faróis. Xenon. Depois a gente pode trocar a cor do neon. Nós podemos... Do faróis, a gente pode trocar com o menu. Placa. Amarelo no preto. Ah, vamos no... Amarelo no azul. Amarelo no azul. Pra lembrar os velhos tempos. Pintura. Vamos ver como é que ela ficaria. Ai, ai, ai. Toda cromada. Puts. Grilo. Fosco. Meu Deus do céu. Tem rosa fosco. Não, rosa não tem fosco, né? Não vou botar rosa porque rosa foi a cor que eu fiz a picape do Trevor, né? Peraí, peraí. Marrom. Ah, esses dias eu fiz um vídeo copiado com a... Dizendo que é a cor mais medonha, né, velho? Marrom, cocô. Quer dizer, marrom, chocolate. Nossa, que coisa bem feia, velho. Eu não sei qual é o pior, meu. Ixi. Madeira escura. Cé, louco. Marrom, siena. Cara, esse marrom, siena é sinistro também, né? É, tem que ser uma cor dessas, velho. Cara do Franklin. O Franklin tá louco pra sair do vídeo e sair correndo, velho. Vou botar o tal do bisão mesmo. Marrom bisão, meu. Ai, cacimba, velho. Vou meter uma pérola ainda. Vou meter uma pérola do marrom siena. Tu combina um marrom com outro marrom mais feio ainda, velho. Olha o Forges. Vamos tirar a For... Ah, vamos botar esse aqui de couro. Olha assim a Forges. Parece que ela termina ali, meu. Parece, não. A moto termina ali. Que troço sinistro. Vou deixar sem a Forge. Transmissão de corridas, sim. Turbo, claro. Queremos turbo. E rodas. Cara, qual é a roda mais sinistra que tem ainda? Tá fechada aqui? Será? Pior que o original é bonita, né? A fechada fica estranha, né, meu? Vou colocar, deixa eu ver, esse estileto aqui. Triple treat. Triple treat por uma moto desse estilo não combina. Essa daqui eu acho que nunca coloquei em moto nenhuma. Trident. Vamos. Coisa do capeta, velho. O tridente. Vamos de tridente, velho. Mas e a nome de chiclê é isso, Speed? Ah, eu vou tentar. Cor da roda. Preto? Não. Preto é bonito. De... Tem que ser uma cor... Tem que ser uma cor sinistra. Amarelo, verde, não. Aí já é demais também, né, Speed? Aí tu tá abusando no chune. Azulona. Aí, garoto. Marrom com azul brilhante. Pneus personalizados. Melhorias. Pneus da prova de balas, é claro. Cor da fumaça do pneu. Vamos colocar um vermelhão. Vermelhão. Não, marrom. Marrom também. Cara, não vou conseguir deixar essa roda azul, velho. Desculpa. Não, 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 não. Aí é muita zoeira. Cara, tem uns caras que gostam de colocar vermelho só pra dizer que tá esportivo, né? Vermelho granado. Aqui, ó. Vermelho pôr do sol. Combinou. É quase uma hon, meu. Isso, ó. Peraí, fiz tudo aqui? Sim, pneus. Fiz tudo, né? Não quero esquecer nada. Ih, deu, galera. Deu, vem. Pai do céu. Será que o cara pode ser banido do GTA Offline? Eu conheço o cara sendo banido do GTA Online por mods, né? Cheats e tal. O Espitão vai ser banido do GTA Offline pela série Kishune. Comenta aí, cara. Bota aí uma hashtag. Ban. Ban o Espitão. Espit ban. Sei lá, inventa uma hashtag aí, cara. Ah, o Espitão tem que ser banido do GTA Offline, meu. Só pro chunar. Ah, ficou com gosto extremamente duvidoso. Deixa eu voltar o tempo, galera. Vou colocar um dia mais iluminado. Comecei a chunar, já era de tardinho, ó. Vamos deixar mais durante o dia, assim, ó. 1h10 da tarde. É... A gente pode trocar cor do farol também, né, meu? Vamos ver aqui no menu. Menu Customs. Alforges, ó. Faróis de xenon. A gente pode trocar a cor do farol, né? Ó, verde. Amarelão. Laranja. Olha, vermelho, velho. Rosinha. Light purple. Ui. Vou colocar o laranja. Farol laranja. Vamos ver perto da parede. Ih, o laranjão. Shuny realizado com sucesso, hein, Frank? Bora, vamos dar um rolezinho com ela por aí. O que que é? Moron? Não me chamo de moron. Não, 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 não. O velocímetro dela é ali em cima do tanque. Acho bem legal esse velocímetro, velho. Ela é muito maneira, velho. A verdade é essa. Uou! Ufa! Quase que eu fui do poste, neném. Ó. E ela é boa de grau, né? Não me licença. Buzinite, caminhão, na moto, tudo aí. Sai pra lá. Isso. Hoje é sem treta. Hoje é só rolê. Hoje é só rolê pela pessoa. Entrega insana. Quem tá com saudade das entregas insanas aí? Olha ali, 150 dentro da cidade, velho. E sem usar especial, né? Só corredorzinho, só corredorzinho. Todo mundo parado no semáforo, ó. Então motoboy, filho. Então motoboy. Vamos aqui na beira, vamos aqui na beira. Eu tenho aquela loja do Frank. O Frank tem uma lojinha aqui que vende uns bagulhinhos. É, o Frank tem, né? Uns bagulhinhos bem loucos. Tem a loja de máscaras aqui. Na verdade, ele não tem... Ele sai de vez em quando que a gente troca pra ele. Ele tá saindo de uma loja, né? Bem loucão. E aqui tem a loja de máscaras. Tá, mina, nem cheguei perto de Jimmy, não. Tá bem louca. Com licença, com licença. Estou pedindo licença. É que os caras não gostaram da churragem, né, meu? Pior que a roda ficou legal a cor, meu. Quer dizer... Ficou combinando com o churragem em si, né? Legal nunca vai ficar. Vamos no pier, vamos no pier. Eu gosto de andar por aqui só pra ver os NPCs, ó. A reação dos NPCs do GTA é fantástica. O que é o diabo? 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 Acho que eu sei que subi por aqui. Acho que por aqui não dá pra subir. Ah, dá sim, aqui tem o estacionamento, né? Boa. Del perro. Muito fera andar aqui, meu. Não posso. Muito detalhado, né? Lá na beirinha. Vê se é o cara tocando um violão lá. Vou dar um balaço pra ele ligar. Cadê o cara, velho? Ah, não tá aí hoje. E aí, Manolo? Tá aqui tomando um banho? Tá aqui tomando um banho? Pum! Vai! Ah! Quero largar o cara dentro d'água, meu. Isso, vem, vem, vem. Oh! Só queria que tu fosse tomar um banho de mar, cara. Queria que tu refrescasse a tua mente, cara. Caramba, eu sou bonzinho, meu. Sem treta hoje. Sai da frente, ô! Sai fora, magrão. Não quer andar comigo, mano. Só leva o mina na garopa, velho. Não vou ficar levando o cabra na garopa, não. Sai fora. Olha lá. Meu! 170 no grau. 170 no grau. Vamos dar uma volta aqui no estúdio. Dá uma voltinha aqui no estúdio. Abre aí, filho. Abre aí pra mim, por favor. Pô, tô te pedindo na boinha, hein. Só quero dar uma volta aí dentro, cara. Com licença. Com licença. Tá, eu só quero dar um rolezinho aqui por dentro, velho. Estúdio. A gente encontrou o Maicão por aí, meu. Maicão! Olha que fera esse trailer, meu. Esse trailer de estilo antigo, assim, cromado. Acho muito show. Muito show. Olha só que show. Muito fera. Olha o cara tá de alien ali. E aí, meu? E aí, brother? Tranquilo? Cê é louco, velho. Ah, não é fantasia? Tu é assim mesmo? Tá bom. Então tá. O cara falou pra mim que não é fantasia. Ele falou que ele nasceu assim, velho. Deixa o cara, né, meu? Sem preconceito, sem preconceito. Oi! Jesus! Tomei uma fechada double. Double. Double fechada. Vamos dar mais uma esticada, galera. Uh, too close. Too close. Ah, ela é muito delícia, velho. Mesmo chunada. E o farol? E o farol laranja, cadê? Opa! Curvão, curvão. Curvão. Poder ir pra estrada, né? Depois usar o especial do Frank. Cara, ela... Ela anda muito bem, velho. Vou pular aqui. Uou! Yeah, baby! Ah, cara. A sensação de andar de moto no GTA é muito delícia, velho. Desde quando eu quero andar de moto na vida real. Tá chovendo, coisa parecida veio pro GTA, velho. Olha aí. Olha só. Ih-ha! Farolzinho. Ligou o laranjão? Pera aí. Ligou, ligou, ligou. Tão vendo o laranjão? Olha o que brilha. Ah, não freia, titio. Não freia. Falei que eu não ia com uma treta. Não precisava frear também. O cara fez um break-past na minha frente ali. Igual fica todo mundo louco. Igual fica todo mundo louco. Todo mundo louco. Toma balaço. Toma balaço! Essa! Ô, polícia! Ô, polícia! Isso. Tô tomando bem num... Bem num... Um pezinho na cabeça, olha. Isso. Pega lá, direção. Pega, cara. Isso. Olha o laranjão. Olha o farol laranja. Vamos no grau. Vamos no grau. No grau. Uau! Grauzinho. Ui! Nossa, trocou pra pior câmera possível. Essa eu gosto. Ficando se errado é uma delícia. Olha o estouro. Sente o estouro. Nossa senhora. Vamos voltar, vamos voltar. Não! Bate! É, você sabe como é que é. Três, quatro estrelas de moto é ingrato, né, meu? Melhor a gente fugir, meu. Melhor a gente fugir. Em vez de dar fuga, dar fuga provocando, vamos fugir fugido mesmo, pra perder a estrela. O que vocês acham? Ai, maldito helicóptero. Tio. Desce. 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 Desce, 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 desce mais um pouquinho. Desce, filho. Ah, não, vai descer numa boa, vai descer numa ruim. Ah, não, vai descer numa boa? Tá, vai descer numa ruim. Prefere descer numa ruim, né? Prefere descer numa ruim. Então desce numa ruim, filho da mãe. Eu avisei. Eu avisei. Eu tenho som de... Eu tenho buzina de caminhão na minha moto, cara. Mandei vir importada buzina de caminhão pra minha moto. Bora, 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 bora. Vamos perder, vamos perder os homens. Uh! Aí sim, ó. Já teve entrega insana, agora tem trilha. É tunando, é chunando, é entrega insana, é trilha, é tudo junto, velho. É o vídeo tudo em um do espitão pra vocês. E tu não deixou o like até agora, velho, cara. Não, não, sério. Se tu não deixou até agora, tu bate bem ao meu amigo mais, velho. Uh! Ah, sério que a polícia me achou de novo aqui, cara. Meu Deus. Meu Deus. Segura. Segura. Eee! A arvorezinha veio em boa hora hoje, hein. A arvorezinha veio em boa hora hoje. Não sei, cara, nós estamos num lugarzinho bem ruim. Nós estamos num lugar bem ruim pra fugir dos homens. Ai! Vamos no areião, vamos no areião. Errou! O polícia passou reto. Ah, polícia, hein. Ah, polícia. Ah, eu vou sair por aqui, velho. Sou trouxa? Sou trouxa de ficar por baixo? Irra! Sai daí, coelhinho! Coelhinho, coelhinho. Irra! Vai fora, velho. Não! Passou reto. Vai fora, filho. Não! Que tumbo... Sério que pegou naquela pontinha? Vamos embora. Pega, moto. Vamos embora. Bora, 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 bora. O cara pegou numa pontinha de madeira. Foi suficiente pra beijar a lona, meu. Não! Ficou estrada, então. Ficou estrada, né. Essa desígnia foi tensa, né. Vamos embora. Uh! A meninha caminhou. Passou um fiapo, meu. Cara, onde é que eu tô, velho? Eu tô contra a mão. Eu tô no posto. Tô perdido, velho. Socorro, velho. Deu. Aê! Vamos usar o especial do Frank. Eu vou ver quanto é que ela faz o especial do Frank. Ó! Hehe! Ah, ficou muito legal, cara. Não tem como deixar ela feia, né. Ficou feia esse bicho. Não, tá feia, velho. Ela tá chunada, rapaz. Respeita o chune. Chune é arte. 150. Ah, mas ela não tá fazendo muito mais do que ela faz ao natural. Achei que ela ia chegar a uns 300. Ó! Só isso. Isso é um Azea? Caramba, velho. Um Azea. O Azea também é um carro raro na geração anterior. Vai acabar o especial do Frank em 157. Vou, vou parar, sim. Só porque vocês querem eu vou parar. Não, não vem. Não. Não, 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 não. A gente aproxima. A gente aproxima. 3 estrelas agora. Se eu consigo umas 5 estrelas de moto, eu fico feliz, hein. 5 estrelas de moto? Nunca, pai. E aí? Vou ficar atento no... Ai! Vou ficar atento no mapa, eu ia dizer. Vou até morrer, né, meu? Vou até morrer. Vamos no parque óleo. Vezinha, óleo que delícia. Oi! Joga, Franklin! Como se o Franklin morou com a joga adesiva, velho. Chegou. Uh, Franklin, velho. Tá com o bracinho curto, velho. Das duas, uma. Hoje a gente morre, hoje a gente... Aê, bikers! Vocês estão pulando errado, filho. Hoje a gente morre... É, hoje a gente morre. Hoje a gente morre, hoje a gente morre. Bem morrido, né, velho? Não tem. Ai, não. Consegui. Consegui escapar. Da morte, no caso. Meu Deus do céu. A pedrinha. Ei, tchau. A língua de fogo. Nossa Senhora. Ó, o saltinho aqui, o saltinho aqui gostoso. Yo, man. Aê, esse é especial. É, ela tá boa ainda, cara. E o farol? Laranjão. Cara, onde é que a porra você tá tirando em mim, meu? Cara, olha a distância que tá o helicóptero. Eu tô acertando nas costas do Franklin. Tá de brincadeira? Vai morrer tudo. Pegou. Pegou. Que momento essa barreirinha aqui. Nossa, é um caos, mano. Uuuuuh. Vai ter um desplote de novo. Grátis. Ainda bem que eu desplotei um de novo, velho. Um rachinha, filho. Vamos. Vamos. É o Lamar, velho. Cadê o cabelão tipo o Lamar? Isso. Ai, vai dizer que não explodiu o carro da polícia. Aí, pegou. Vamos ver, gente. Uuuuuh. Eu quero a quinta estrela, velho. Cinco selos com a bota do Franklin seria espetaculep. Espetaculep. Subiu o pão de novo. Subiu de novo. Eita. Ainda meio quinha, meio quinha. Véi, desce. Desce, cara. Desce aqui, velho. Nossa, mas eles... Os helicópteros já foram mais selvagens, né, velho? Aí, tomou. Tomou. Vem. Dois. Dois da sequência, adoro. Tomou. Ah, é que não. Pegou? Ah, não. Vem tu, então. Vem tu, então. Ah. Choca. Cadê a adesiva, Franklin? Ei, vamos. Vamos, Beggar. Subiu os bônus. Subiu bonito, subiu bonito, velho. Deixa eu ver, eu quero me manter... Ah, eu queria me manter aqui em cima, velho. Foi só falar, comecei a cair. Tentar voltar pra estrada, né? Vou ter que sair aqui pela frente. Boa, garoto. Olha a polícia, olha a polícia. Cara, quando eles vêm pra cima de ti, eles explodem. Eles explodem a primeira vez. Quando eles explodem, a segunda tu tá lascado. Ah, mas eu tinha adesiva. Vocês não viram, mas eu explodi a adesiva que eu tinha largado antes ali. Show de bola, cara. Eu acho que não deu a quinta estrela, né, galera? Diga aí nos comentários se deu a quinta estrela. Eu acho que não deu a quinta estrela. Ah, e às vezes dá assim no finalzinho, cara. E agora a gente tá sem a moto. O carro do Frank deve estar na casa dele lá. E... Sabe como é que é o esquema, né? Eu teria que trocar pra outro personagem, deixar passar um tempo e tal. A moto dele vai respawnar. E iria respawnar... Chunada. Vamos tentar só spawnar uma original aqui. Só pra gente ver como é que é. Deve ser Bagger. É, ó. A Bagger. É isso aí, curiosidade. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse Chunando. Chunamos e curtimos juntos a moto do Franklin, cara. Devidamente Chunada. Dos veículos, dos personagens, era o que faltava, né? Já foi a picape do Trevão. Carro do Michael. Carro do Franklin. E hoje a moto do Franklin. Marrom. Bizão, cara. Marrom, marrom. Roda marrom. Farol laranja. Top speed. Treta monstra. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Deixa teu like no vídeo aí se é que tu não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo. E o canal Speedcorp nas redes sociais, se tu tem perfil. No Facebook e no Twitter. Gurisata, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E um forte abraço.